Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar a análise da Mosaico, a operação entregou o resultado no dia de ontem, segunda-feira, durante a live pela segunda vez consecutiva, na última análise do primeiro trimestre também tinha sido, durante a live a entrega do resultado, acho que a gente está sincronizado, aí está rolando um combinado. De qualquer forma, a operação ali se considera a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas de e-commerce, acho que não é esse o ponto, a operação está cada vez mais verticalizada, é como a gente vê aí na tela o demonstrativo da ideia de verticalização, e participando ali de uma parte cada vez maior dessa jornada de compra do cliente, eu vejo como muito positivo, acho que esse é o projeto, e aí a gente deixa justamente de apresentar ela a partir desse momento para frente, na medida que ela for justamente viabilizando aquilo, como plataforma de e-commerce, ela passa a ser mais um ecossistema verticalizado da experiência de compra como um todo, grande parte desse processo aí, com um auxílio e parceria ali com o BTG, o Banco BTG. A gente vê uma continuidade, uma continuidade da estratégia proposta, a mesma coisa que a gente viu no trimestre passado, então basicamente ela continuamente fazendo movimentos no direcionamento de expandir tanto a abrangência das operações, buscando aquela verticalização, quanto atingir mais clientes, então uma despesa maior ali com o marketing e por aí vai. Então o foco aqui é no longo prazo, e isso daí acaba incorrendo num custo de curto prazo, enquanto a gente ainda não tem um retorno completo daqueles investimentos feitos em marketing e por aí vai, que é uma coisa progressivamente, que evolui progressivamente, mais do que isso, ampliação de equipe e por aí vai. Então não vou ficar chovendo, molhado aqui, eu aconselho veementemente os vídeos aqui abaixo, tanto do IPO, quanto do quarto trimestre de 2020, quanto o trimestre passado onde tem ali a compra da Vigia de Preço, e por aí vai ampliando, a operação vai ganhando corpo à medida que a gente vai passando o IPO a análise justamente mais da estrutura da operação, que está se alterando aí paulatinamente, não podia faltar. Então entender o percurso e a consistência do resultado e olhar justamente aquela ideia que eu passo de olhar para a floresta e não focar ali na árvore, ver um algo além desse resultado pontual aqui, que de fato tem algum nível de pressão, não vejo provavelmente como negativo de verdade, mas tem algum nível de pressão. Algumas novidades implementadas no segundo, no primeiro trimestre de 2021, como eu falei, a compra do Vigia de Preço e por aí vai. E aqui a gente passa ali justamente para novas informações para dar um pouquinho mais de cor da operação, a expansão da plataforma de cashback na tela, a gente vê ali que passa a ter o Buscapé e por aí vai, só para dar uma ideiazinha para quem quiser pausar, dar uma olhada. Na sequência, o cartão junto ao BTG, mais um desenvolvimento ali que a gente tem de todo esse andamento que está para ser dado com o BTG, o histórico das implementações aplicadas e a questão por vir mostra justamente cada vez mais uma parceria aprofundada entre as duas empresas, construindo o ecossistema proposto. A gente vai inclusive ter o cashback ali dentro do marketplace do BTG, o que eu acho super positivo. A plataforma de cupons e promoções na tela também, só para um pouquinho mais de cor, justamente para a gente ter uma ideia de como é que é visualmente e por aí vai. Eu acho que não tem por que a gente se prender aqui no ponto a ponto desse tipo de coisa. A extensão de navegador do Buscapé, que é fruto ali da compra da Vigia de Preços feita no trimestre passado. Por último aí, o conteúdo editorial, que como dito, a primeira vez que eu apresentei, não sei quanto tempo faz, não sei qual vídeo foi, desculpa o meu caminhão, mas ali fica em estilo cinético, um review, um review de produto, com análise de produto e por aí vai. Eu acho bem interessante, acho que é bem positivo. A cinete é uma que eu acompanho direto, então faz total sentido que a gente tenha esse tipo de geração de conteúdo aqui nessa operação também. Então dessa forma a gente tem uma ideia visual da evolução da operação. Aparentemente a rua está super movimentada. O do Delegance mostra uma continuidade da estratégia de investimento forte em crescimento futuro, a preparação estrutural para esse crescimento e aí deprimindo o resultado de curto prazo, de forma, eu não acho agressiva, mas acaba rolando ali uma depressão no resultado de curto prazo. Eu estou zero preocupado. Adicionado aí, do Delegance, a gente vai ver o primeiro trimestre de 2021, como comparativo por quê? Porque o segundo, como comentado ontem no stories do Instagram, olhando por cima, o segundo trimestre de 2020 é uma base muito forte comparativa. Por quê? Porque a gente tem o lockdown naquele período e aí acaba empurrando tudo quanto é demanda de compra para os sistemas online e isso daí acaba favorecendo demais operações como essa. Então você, quando faz o comparativo do segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, fica um negócio completamente descasado e não vejo propriamente como comparável. A gente vai citar aqui, mas eu acho que a comparabilidade é muito mais da evolução ali a partir do primeiro trimestre, mesmo considerando uma ou outra questão sazonal que a gente possa ter. Mas para dar uma ideia, o foco aqui é muito mais da evolução médio e longo prazo do que propriamente o resultado pontual. A GMV, o GMV e visitas totais. Aí na tela a gente tem uma queda de 17,2% year-on-year e 11,2% quarter-on-quarter no GMV, uma queda de 51,3% year-on-year, 26,1% quarter-on-quarter, e aí year-on-year querendo dizer versus o mesmo período do ano passado, 26, desculpa, quarter-on-quarter, o trimestre anterior. Isso daí, respectivamente, GMV e visitas totais. Isso daí é muito casado com a liberação progressiva de restrições. Aí você tem um revenge spending na rua, que nada mais é do que o quê? Meio que um gasto por vingança. Eu fiquei trancado a pandemia inteira. Eu quero sair e gastar fora, quero gastar em bar, quero curtir. De fato, ir para uma loja e poder ter aquela experiência de compra. Então você acaba tendo aí uma depressão considerável. Nada grave, mas uma depressão considerável em vendas online, o que acaba justamente causando esse tipo de efeito. Pontualmente negativo, como eu disse, o foco é a longo prazo, a expansão da operação não é algo que propriamente me deixe incomodado. A receita líquida com uma queda de 19,9% versus o mesmo período do ano passado, 7,8% versus o período anterior, casado com o que foi colocado anteriormente, e sim, pontualmente negativo, mas esperado com redução das restrições, e justamente a gente tendo uma mudança ali, especialmente nesse primeiro momento, de a galera ter um impulso maior para sair, para comprar, ao invés de ficar em casa, comprando naquele mesmo esquema de confinamento dentro de casa. O ebitdo ajustado, com uma queda de 78,1% versus o mesmo período do ano passado, 27,5% de queda versus o mesmo período anterior, a margem em 10,5%, reduzida, um delta apertado, mas não é proibitiva. No mesmo período do ano passado, 38,5%, e no período anterior, em 13,6%, o lucro líquido ajustado, com uma queda de 71,1% versus o mesmo período do ano passado, e um aumento de 37,9% versus o período anterior, o que mostra justamente uma melhoria em alguns dos pontos da operação, que seja pequena, é algo positivo, a gente vê ali de um encaminhamento numa direção interessante, não é aqui o foco, o foco é justamente longo prazo, mesmo a parte positiva ali não é o foco. A margem fica em 8,5%, a margem líquida, 23,6% era a margem líquida no segundo trimestre de 2020, e 5,6% era a margem líquida no período anterior. Claramente, um resultado pressionado, isso a gente não tem porquê discutir, está óbvio ali, a empresa pegando a baixa do favorecimento da pandemia, a gente foi favorecido no segundo trimestre de 2020 por causa da corrida para o online, e agora pegando justamente a volta a uma normalidade com um plus ali de revenge spending, um plus, um aumento ali dessa vontade das pessoas de saírem de casa, então rola meio que um asco ao digital nesse primeiro momento, que deve estabilizar à medida que o tempo vai passando. A gente vem investindo também no crescimento, que acaba ocasionando um aumento generalizado nas despesas operacionais, como a gente pode ver na tela, com venda, com marketing, com pessoal, e por aí vai, e o que corrói as margens até o ganho de escala e posteriormente diluição ou início do retorno desses investimentos, por exemplo, em marketing. Então é um andamento, é mais do que natural de uma operação em expansão. O quadro de contratações na tela, só para dar uma ideia do crescimento, a gente teve esse quadro exposto também no período passado. E aí o ponto que eu faço além, a operação foi afetada negativamente sim, com certeza. A gente olha o preço do momento da análise do primeiro trimestre de 2021 aí na tela, essa evolução, essa devolução na verdade, desse preço para cá, eu não vejo qualquer racional que consiga explicar isso ou qualquer vínculo dessa evolução de precificação com a realidade. Então eu sigo comprando e reduzindo o preço médio. Vocês vão ver ali a lista de preço agora que tem quando eu abrir a posição aqui no final do vídeo. A análise aprofundada me deixa bem tranquilo como me deixou no trimestre anterior. A gente tem que ter uma compreensão da expectativa de que é uma operação que está desenvolvendo algo médio e longo prazo, justamente de evolução, de crescimento, de expansão, de abertura de escopo. Não é algo trivial de fazer e é algo que de fato vai dar resultados apertados trimestralmente e eventualmente num período ou outro. A pressão de curto prazo não me incomoda com o que veio aí causada por redução de restrição, essa dor de crescimento, esse custo mais alto de despesas nesse momento que deve ser recompensado no médio e longo prazo. A gente, além disso, ainda tem um caixa líquido agressivo do IPO para investimento na faixa dos 540 milhões de reais. Durante a teleconferência, inclusive, foi comentado o andamento positivo no que tange M&A, fusão e aquisição, de possível uso desse caixa. E eles, inclusive, comentaram algo que eu gosto bastante que eu comento aqui em várias operações, que é o que? Não ter pressa para fazer a compra de operações que não venham a agregar nessa operação. Acho que é justamente pensar direito, sem pressa, sem querer agradar mercado com fusão e aquisição e comprar o que de fato faça sentido nessa evolução que a gente tem visto dessa operação aqui. Ah, mas o resultado, a evolução é mais do que o resultado, você entende? A evolução é toda a armação de um estratégico por trás desse resultado pontual nesse período. então eu quero essa operação justamente fazendo isso corretamente, fico bem feliz com o andamento. Está finalizando, a minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que ela expandiu bastante no dia de hoje, eu fiz aquela compra ali a 9,70, então assim, há um aumento de mais 30% na operação, então estou super tranquilo com a operação como um todo, não à toa, veio derretendo e eu vim comprando, com certeza derreteu consideramente mais do que eu imaginava, por quê? Porque esse timing aí não tem como fazer, eu não fico tendo em contrafundo, eu vou justamente paulatinamente reduzindo aquele preço médio e aumentando a posição, imaginei que foi uma posição que durante muito tempo foi muito pequena na carteira e agora de fato atinge um tamanho a preços que eu acho muito competitivos, então para mim super interessante essa evolução, esse andamento que a gente teve aí, esse receio que o mercado tem de curto prazo não me afeta propriamente de forma nenhuma, sabe? A operação, então, como disse, deprimida no curto prazo para favorecer um longo prazo, a parceria com o BTG é muito positiva, a gente pode ver naquela linha histórica que ainda tem bastante coisa para desenvolver coisas que vão tornar cada vez mais um ecossistema verticalizado de experiência do cliente, o que é muito positivo, as iniciativas para a destinação do caixa ali que veio da PIO ainda muito incipiente, então ainda tem um espaço considerável para evolução do andamento dessa operação aqui usando aquele caixa, 540 milhões de caixa líquido ali, tá? E eu estou tranquilo com a operação, estou zero, zero preocupado com essa operação aqui, falem o que quiserem, eu não ligo, eu realmente vejo claramente um caminho aberto muito positivo para mosaico no médio e longo prazo, é uma questão aí de olhar, para mim é muito uma questão de olhar o óbvio do que a operação vem apresentando mais, as pessoas, tem gente que avalia mais o resultado pontual e por aí vai de cada um, é uma prerrogativa de cada um, eu estou muito tranquilo com isso daqui. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roupa, investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, galera, me perguntou um monte hoje, então de fato estou sempre ali, tá? E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã.